Música Ei! Espa! Marronaldo! Olha quem tá aqui, a turma toda aí Doutor Osmar Renata Neto É, tá faltando Por que vocês não colocaram o dedê? Ele não terminou de fazer o cabelo? As unhas Ei, dedê, já pedi pra colocar sua foto aqui Tiraram a foto do mamute, né? Ainda bem que eu tava com medo A do Chiquinho nós vamos colocar na parede A do Chiquinho Né, Chiquinho? Menino do Rio Ei, esposa, segura aí, Luquinha Fica esperto, moleque Na cabeça, começando Vamos começar mais rápido Isso aí, Ramon Isso é muito mole, Ramon RG do Futebol RG do Futebol Só pra te arrebentar na edição agora RG do Futebol Foda-se 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 Funciona E você Ramon Vai ter que editar essa porra Não Foda-se 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 É, pra não falar o treco Vai pro lago Eu falei Vocês entenderam, né? Lago Porque pato Tem que ficar onde? No lago E leva o ganso Vai te catar Que mais aí, ô Carol? Foda-se Que que é isso aí? Doriva espanou Vai pra fora Doriva o quê? Riva o quê? Riva o quê? Riva o quê? Riva o quê? Espanou Ah, o Doriva espanou Foi, espanou Doriva Parabéns pelo trabalho prestado Mas sem vitória Pô, o Vasco não ganhou No campeonato O Vasco não ganhou No campeonato A mão se vira Não, não, não Não ganhou Sabe por quê? Precisa mais gente Pra ajudar lá Eu acho que só o Eles falaram no Celso O Celso Roto É o técnico mais demitido Na história do futebol brasileiro Porque ele tá aí faz tempo Ele já foi demitido Há cinquenta vezes Ó Vai lá ver Quantas vezes o Celso Roto Foi mandado embora Mamãe Ainda bem que ele não chora Se ele fosse o Tiago O zagueiro da seleção Toda vez que fosse Mandado embora Ele ia encher a cantareira Então tá bom Que mais, Carol? Ronaldinho no Vasco Aproveitar pra falar isso aí Você tem certeza que ele vai? Porque ele já foi pro Palmeiras Ele já voltou pro Grêmio Ele já voltou pro Pagode Já voltou pra ser Eu não sei se ele vai voltar O meu povo Quem tá tomando conta É o Assis O irmão dele Então Não sei o que vai acontecer Palmeiras Palmeiras Já arrumaram aí o Pasto O Santos O Santos O Santos O Conselho Parabéns ao Conselho do Santos Os conselheiros lá Não aprovaram a conta do Odílio Sabe por quê? Os conselheiros Eles não gostam de você Odio você Odio Ó Cancelaram por quê? Porque não tá batendo a conta Filho Quando não bate a conta Tem que cancelar mesmo Não deram Não assinaram Falou Não, não Vai ter que prestar isso aí Vamos levantar O que aconteceu com o dinheiro Com o Neymar Com a venda Tudo Só quero ver onde vai parar isso aí Lá Num país sério Lá Já prenderam até o presidente É Aqui Tá nesse lado aí Tudo bem Agora o Maradona Maradona Um beijo pra você Gosto muito de você Me tratou muito bem no showball Um beijo no seu coração Mas já falou que o Teves Já acertou com boca Ele queria voltar mesmo Né Marcão Então Tudo bem Mas se eu sou você Teves Eu venho pro Corinthians Porque o Corinthians É mais que o Boca Pra ganhar da gente Tiveram que trazer o Amarid Aí fazer o serviço Só assim Que levaram Mas tudo bem Isso aí é outra história Agora a verdade é uma só Neymar se desligou da seleção Por completo Está voltando para o Brasil E vai pra Paraisópolis O Marcão O Marcão falou aqui O Marcão ficou Ok, ok Ele voltou pra Paraisópolis Sabe pra quê? Pra pegar o Bruno Marquezine Eu não entendo Se você gosta de novela Eu não gosto de novela Esse negócio de novela Era pro Marcão Pro Ramon O Ramon está resfiadinho Ramon Vitamina C em cama Cuidado com a câmera Então é isso E o João Paulo Eu quero terminar com você João Paulo Você que não sabe de nada É o menino O menino do São Paulo Cortaram o cabelo dele Mas acho que ele não está sabendo Ramon Ele não está sabendo O que aconteceu Mostra aí Olha Eu não sei o que aconteceu Se aconteceu Eu não estou sabendo Mas eu acho que o futebol Não é isso que aconteceu Porque eu não sei o que aconteceu Ele não sabe o que aconteceu Menino Judiação Se ele não sabe o que aconteceu Nem eu E agora quero mandar um abraço Também ao Caio Alves Em Dublin É Dublin que fala Não vem falar que Dublin Que Dublin É Dublin Um abraço pra você Caio Alves E o Spalbo Ronaldo Fica por aqui Mas eu vou falar uma coisa pra vocês Vem mais